E aí pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje como faz pra consultar o teu pedido que foi enviado pela transportadora Cargo.br Pedidos feitos na Cabo 1 no caso E de fato, a Cargo.br é uma das transportadoras mais fáceis de pesquisar Porque você não precisa entrar no pedido e pegar nenhum código Então, de uma forma bem simples, tudo que você tem que fazer é entrar no site da transportadora No caso aqui, vou digitar Cargo.br E já vai vir aqui, rastrear cargas E aí no site vai ter essas três opções Vai ter essa coluna, essa coluna e essa coluna aqui que é específica pra Cabo 1 Então vai vir nela aqui, vai rastrear Vai abrir essa página onde você vai simplesmente colocar o teu CPF E vai clicar em consultar Então aqui, coloquei meu CPF Ele já dá aqui endereço certinho, de nota fiscal Todo o trâmite da transportadora E aqui o status da entrega, que foi uma entrega que eu recusei Mas de fato, a Cargo.br é bem fácil fazer o rastreio Se você comprou aí no site da Cabo 1 e escolheu eles como transportadora Então pessoal, valeu e até mais